O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou os embargos de declaração encaminhados pelo ex-ministro José Dirceu. O petista já teve condenação confirmada na segunda instância e tenta reverter a sentença. Em setembro, o TRF aumentou a pena que tinha sido determinada pelo juiz Sérgio Moro e mandou o ex-ministro cumprir 30 anos e 9 meses de cadeia. Ele foi solto por decisão da segunda turma do Supremo em maio deste ano, após ter sido detido em 2015. Vale destacar que Dirceu ainda pode apresentar novos embargos porque houve divergência nos votos dos juízes da Corte. Depois da apreciação desses se negados, o petista volta para a prisão. E rapidamente, uma outra decisão do Tribunal, para a gente já entrar nesse assunto. O mesmo TRF4 negou a absolvição sumária da ex-primeira-dama Marisa Letícia, que faleceu em fevereiro deste ano. Quando Marisa morreu, o juiz Sérgio Moro considerou que a punibilidade estava extinta, mas não determinou a chamada absolvação sumária. A defesa de Lula entrou então com recurso no TRF4 e perdeu. Vera, começa esse tema com vocês com duas questões. Primeiro, envolvendo o Zé Dirceu, que inclusive você já tinha falado há pouco, e também essa questão envolvendo a Marisa. Pois é, o Zé Dirceu está na hora de que se decida a sua volta à prisão. Já está esgotando ali as desculpas para ele estar solto. A segunda turma, quando julgou o habeas corpus e decidiu por soltá-lo, foi explícita, porque na época ela ainda não estava tão soltinha na coisa de não cumprir a jurisprudência de prisão em segunda instância. Foi explícita em dizer o seguinte, ele está cumprindo uma prisão que ainda tem caráter preventivo porque não está condenado em segunda instância. Uma vez condenado em segunda instância, terá de começar a cumprir a pena, porque então eles estavam cumprindo essa jurisprudência. Pois bem, agora ele já foi condenado em segunda instância, a pena foi inclusive agravada, teve os embargos recusados, cabe ainda um segundo embargo porque a decisão não foi unânime. Mas e aí, vamos esperar quantas, quantas instâncias, quantos recursos, quantos graus de recursos, José Dirceu, até que se cumpra uma jurisprudência que hoje é clara. Tudo bem, não importa que por maioria é tênue, é uma decisão do pleno do Supremo. O réu condenado em segunda instância deve começar a cumprir a sua pena sem prejuízo de recorrer em outras instâncias. Então eu acho que o senhor José Dirceu tem de voltar para a prisão. Já questionei o Ministério Público a esse respeito, quando vai fazer o pedido para que ele volte. Espero ter alguma resposta em tempo do programa ou pelo menos da coluna de amanhã, porque esse é um assunto claramente. Andresa. E também acho que, para além da postura do Ministério Público, como se pronunciará a esse respeito, também me parece que o juiz Sérgio Moro será conservador nessa matéria, né? Tendo em vista a decisão do Supremo, que foi clara no seguinte sentido, lamentavelmente clara, considerando a jurisprudência de cumprir a pena já condenado em segunda instância. Qual foi? Que ele teria o direito de aguardar os recursos em liberdade, né? Já caíram os de declaração. Agora, ele, portanto, ainda tem direito aos tais embargos infringentes. Então, o argumento pelo qual ele foi solto é que precisariam ser esgotados os recursos. Mas o argumento foi antes da condenação em segunda instância, da confirmação, da ratificação. Tudo bem, os recursos da primeira condenação. Uma vez condenado em segunda instância, também não está dito isso na decisão do Supremo. Tem essa controvérsia. De qualquer maneira, aquilo em que a defesa está se apegando é o fato de que ainda cabem recursos. E aí? É o que a Vera falou. O Supremo não vai se pronunciar a esse respeito. Não tenho a menor dúvida. A questão é o Ministério Público e o pessoal, o juiz Sérgio Moro. O que a gente está examinando aqui é mais um exemplo de como é importante você defender a prisão em segunda instância. Porque você vê a quantidade de recursos e chicanas e desvios. Você tem embargo de declaração, recurso infringente. Enfim, e Zé de Seu continua sambando lá no aniversário da mulher dele, né? Levando, sambando, aliás, muito mal, né? Como samba mal o Zé de Seu, hein, André? Pô, esse aí não saiu no Império Serrano de jeito nenhum. Mas, enfim, ele tem que sambar lá na cadeia. Mas essa é a questão. Você tem que ser rigoroso com esses caras, no sentido de... Esses caras é que tem que aprender o quão duro é a lei. Quão pesada é a mão da lei e parar na cadeia. Agora, como eles têm grana, têm bons advogados, eles conseguem interpor uma série de recursos, embargos e habeas corpus e sei lá mais o quê e ficam driblando a justiça. Eu acho que ele tem, pelo que eu li, ele ainda tem mais um recurso. Tem direito a mais um derradeiro recurso. Agora, você veja se isso vira prática, né, entre todos os outros que provavelmente serão julgados e condenados, né? Vão continuar, vão seguir os passos do Zé de Seu. É mais do que hora do Zé de Seu voltar à cadeia. Em nome, em nome, né, em nome da justiça, vamos pra gente consertar o Brasil.